Nos Estados Unidos, irmãos gêmeos nasceram a partir de embriões congelados há 30 anos, o que significa um novo recorde para a ciência. Lydia e Timothy Radway vieram ao mundo no dia 31 de outubro. A notícia só foi revelada agora. Os embriões foram congelados em 22 de abril de 1992. E durante três décadas ficaram armazenados em pequenos canudos mantidos em nitrogênio líquido a quase 200 graus abaixo de zero. Três deles foram transferidos para a mãe dos recém-nascidos, porém, apenas duas das três transferências foram bem-sucedidas. Só 25 a 40% das transferências de embriões congelados resultam em um nascimento vivo. Os embriões podem ser congelados indefinidamente e o tempo não deve afetar a saúde das crianças. A recordista anterior era a Molly Gibson, nascida em 2020 com um embrião congelado por quase 27 anos. Música Música